Eu passei mal de tequila Deus me livre, nunca mais E a propósito, foi com o Dudu Na mesa dele Porque ele pede aquelas tequilas Com garrafa Nesse dia, pediram morango também Pra morder com tequila ao invés de limão Nossa E ele que assim A gente tava lá A gente primeiro fez um churrasco Na casa do Vagnin lá, depois fomos pra lá Todo mundo Aí, a gente tava curtindo Lá ainda, daí os caras foram sair fora Ele foi sair fora Aí ele chega assim e falou assim Peguei mais quinze cervejas aí pra vocês Fica bebendo aí Aí chega quinze Lugneck Falou Dudu, você tá louco, bro Não, 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 já paguei, já paguei Bebe aí, bebe aí, não precisa ir embora agora não Falei, cara, no final E os caras tinham largado metade Na garrafa de uísque na mesa E embaixo do... Vou largar a metade de uma garrafa De black aqui Vai, vamos virar Ele é doidinho do cu, cara Nossa, eu sempre... Eu vejo uma mesa, tá todo mundo indo embora Eu cato a garrafa fácil Nas baladas todas Eu sempre saio com garrafa na mão É de champanhe É de tudo fechado Porque eles pedem aquele mundo de champanhe Pede lá, quinze, vinte champanhe de uma vez Toda vez Aí sempre que sobra um monte Eu falo pras meninas Vamos fazer estoque em casa de bebida Nossa, já levei várias vezes Garrafa de uísque fechada, champanhe Sempre tinha em casa Porque eu levava das baladas Cristal, já levei duas cristal Dei uma pro meu pai Boa, campeã Boca de caçapa Ah, o que você falou? Black também Black Boa, campeã Você falou? Só black Não, lei, você falou? Não, não falei Não falou, falou só black Ah, eu falei cristal Cristal é muito valioso É, aquele... Aquela taça Aquela taça de cristal Top Nossa Meu pai até hoje não abriu Pô, ele vai beber um carro No ano novo agora Quem sabe Ele não, eu acho que ele não abriu Não, ele não abriu não Ele não abriu Falou que vai abrir no dia do meu casamento Não tem validade aquilo ali? Não Eu acredito que tem Não, não tem A gente olhou lá Tá, uma validade lá muito grande Tem na garrafa Só a garrafa já é linda, né? Eu levei na caixa e tudo Lá de Jurerê eu peguei Aquela Sete mil Lá em Ibiza A minha amiga Pra entrar na Cara, a bebida lá em Ibiza É muito caro, né? Tipo, uma lata de refrigerante Dez euros Nossa Daí ela pegava a garrafa d'água Garrafinha de água Enchia de vodka até o tal Daí ela ia de saia E metia a garrafa Não dentro, né? Ficava atravessado assim Que não dava, cara Pra ficar comprando Ela colocava o que dentro da garrafa? Tequila? Vodka Lógico E muito cara Passei uns nervosos lá com ela Assim, que era muito cara de pau Mas fila assim, gigante, bro Ela Fila gigante pra lá Ela chegava aqui Vem, Dan Eu Nath Não A fila Não, vem, vem Não dá nada Aí eu Cara, na frente de todo mundo Brole negro Já Você ia falar É brasileiro Só pode Não, mas ela era uruguaia, né? Que nervoso, cara Que eu tenho dessas Também, não muda muito não Brasileiro, uruguai Paraguai Tudo sem educação Vem, vem Sem noção Fila Brasileiro, tudo quer dar um jeitinho, né? Ah, mas também não é bobo, né? A gente também não é bobo Vai ficar lá na fila, você pode cortar? Corta logo Mas tudo ou não? Todo mundo tá na fila É, eu não consigo, cara Quem é você? Quem é você, né? Melhor que mim Exato Eu, pô, essas paradas pra mim É certo, vai lá e vou na fila Ah, esperto Essas paradas pra mim não dá, cara Ah Tem muito nervoso dessas porra Essa atividadezinha aí vai ser foda Eu tô vendo tudo Um diante de roça é sempre Eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo E assim é Tá E aí Eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo O que é isso?